Fala pessoal, tudo jóia? Neste vídeo eu vou mostrar como cancelar um e-mail enviado por engano. Uma situação que infelizmente acontece com várias pessoas, principalmente com nós professores, onde a gente esquece de anexar um arquivo, ou então escreve algum texto errado, ou então confunde as pessoas, ou esquece de inserir um e-mail ali na conversa, e acaba dando um transtorno danado, ou tendo que enviar outro e-mail pedindo desculpa, reenviando o e-mail certo, é meio chato essas situações. Então confira esse vídeo até o final, que eu vou mostrar uma forma muito simples de resolver esse problema. Vamos lá, vamos aprender então como cancelar um e-mail tanto usando o Gmail, quanto usando também o Outlook. Beleza gente? Vou explicar primeiro aqui do Gmail. Assim que você estiver na sua caixa de entrada do Gmail, você vai selecionar aqui essa engrenagem que fica no canto direito superior, a parte de configurações, depois você vai selecionar a opção Ver Todas as Configurações, aí você vai vir em Cancelar Envio, e está escrito aqui, período de cancelamento de envio. O meu eu já regulei para 30 segundos, que é o tempo máximo, mas provavelmente se nunca você mexeu, vai estar só 5 segundos, algo que não tem como cancelar em 5 segundos. Então, vem aqui e ajusta, e coloca 30 segundos, tá bom? Feito isso, vamos ver se funciona mesmo. Vou simular aqui, escrever um e-mail, vou vir aqui na opção Escrever, deixa eu colocar a pessoa, vou colocar um e-mail meu mesmo, assunto, vou colocar aqui, teste, cancelamento. E agora, eu vou enviar esse e-mail. Repara que na hora que eu clico em Enviar, vai aparecer uma mensagem, né? Mensagem enviada, desfazer, exibir mensagem. Se caso eu quiser cancelar, eu tenho 30 segundos para desfazer, é o que eu vou fazer. Cliquei aqui em Desfazer, o que acontece? Envio desfeito, e aparece o e-mail. Com isso, você pode conferir se o texto está certinho, se você inseriu todos os e-mails que precisava, se o título está bacana, se você não esqueceu de anexar algum arquivo, e outras coisas. E aí, se caso você tiver 100% de certeza, clica aqui em Enviar. Na dúvida, gente, eu recomendo sempre clicar em Desfazer, tá? Só no momento que você tiver total certeza, envia. Lembrando que tem que esperar 30 segundos para o e-mail de fato ser enviado. Antes desses 30 segundos, o e-mail não vai chegar lá para os contatos que você inseriu, tá bom? Então, é uma forma de cancelar sem fazer transtorno nenhum. Mas você também não pode bobear muito, não. Você tem 30 segundos para tomar essa decisão. Igual eu falei, na dúvida, clica em Desfazer. Pronto, passou 30 segundos. Perceba que já está aparecendo mensagem enviada. Nesse momento, o e-mail chegou. Beleza, povo! Aprendemos aqui como utilizar o Gmail. Então, já recomendo, se caso você tiver o Gmail, já configura ali para ter um tempo de 30 segundos. Que, se caso precisar, está no jeito para resolver. Vamos agora aprender o Outlook, tá? Selecionei aqui, estou na caixa de entrada do meu Outlook. O caminho é bem parecido. É um pouquinho mais complicado, mas a gente vai ver que não tem erro. Vem aqui nessa engrenagem, a parte de configurações do Outlook. Clica aqui nessa engrenagem. Depois, você vai vir cá embaixo e selecionar a opção Exibir todas as configurações do Outlook. Pronto! Agora, você vai selecionar a opção aqui, e-mail. Já está selecionada. E você vai vir em Redigir e Responder. Certo, povo? Agora, feito isso, você vai selecionar a opção... Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. As mensagens podem ser canceladas por até 10 segundos. Você pode optar por quanto tempo o Outlook aguardará para enviar suas mensagens. Aqui, está zero. Provavelmente, no seu também vai estar zero. O que isso significa? Logo em seguida que você clica em Enviar, o e-mail já chega nos contatos que você inseriu. A gente pode aumentar esse tempo para 10 segundos. Já salva, que você vai ter 10 segundos para pensar e, se precisar, desfazer o envio. Então, vamos clicar aqui em Salvar. 10 segundos, né, de duração de espera. Pronto! Agora, vamos testar para ver se dá certo. Ó, nova mensagem. Vou colocar aqui um e-mail. Vou colocar aqui o assunto. Teste. Cancelamento. Aí, vamos enviar esse e-mail. O que vai acontecer? Ó, enviando. Se eu quiser desfazer, eu clico aqui. Tenho 10 segundos para fazer isso, por isso que eu fiz rapidinho. Volta para o e-mail. Nessa hora, o e-mail não foi enviado, tá? E aí, eu posso rever, revisar tudo para ver se está tudo certinho. Tudo ok. Vou lá, clico em Enviar, tá? Clica em Enviar. Aí, só depois de 10 segundos que, de fato, essa mensagem vai ser enviada. Beleza, gente? Então, são ajustes que você pode fazer ali na sua caixa de e-mail, mexendo ali na configuração, que evita transtorno, tá? Espero que tenha te ajudado. Se caso ficar alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Ó, a mensagem acabou de ser enviada. Passou os 10 segundos. Eu acredito que essa informação também pode ajudar outros professores e outras pessoas. Então, compartilha esse vídeo aí nos grupos, com seus contatos, para que todo mundo fique atento com relação a esse ponto. Se caso você quiser dominar outras tecnologias voltadas para a educação, fique muito atento quando eu abrir uma turma para o curso Jornada do Professor Empreendedor. E é isso aí, pessoal. E para fortalecer aqui o meu canal, clica no curtir, inscreva-se e também ativa o sininho das notificações, que aí você vai ficar por dentro dos vídeos que eu venho postando. Tá jóia? Valeu demais. Tchauzinho. Tchauzinho.